Frei Damião, meu bom Frei Damião Festa de Frei Damião 2018 De 3 a 6 de maio Em Uicuri Programação Dia 3, quinta-feira Às 16 horas Carreata Às 18 horas Testemunho Louvou Com Batista Lima Ele quer nos ensinou a amar Ele quer nos ensinou a viver Cante Às 19h30 Missa de abertura Sexta-feira, dia 4 Às 18 horas Oração do Santo Terço Às 19h30 Santa Missa Com a participação do Apostolado da Oração Foranias São Lucas Dia 5, sábado Às 18 horas Oração do Santo Terço Às 19h30 Santa Missa com a participação da Paróquia Nossa Senhora do Carmo Domingo Dia 6 Encerrando Às 18 horas Show Cultural Com Flávio Leandro Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede E às 19h30 E às 19h30 Missa de encerramento Apoio Diocese de Salgueiro Paróquia São Sebastião Paróquia Nossa Senhora do Carmo Prefeitura de Oricuri Café Santa Clara Frisco Distribuidora 3 Sertões Vini Gráfica Close Imagem E Globo Nordeste Realização Província Nossa Senhora da Pinha do Nordeste do Brasil Com o Frei Damião O seu perdão Numa profissão Faz um bom cristão Vini Gráfica Vini Gráfica Vini Gráfica Vini Gráfica Tchau, tchau.